Foi a estreia do time beltronense na Liga Paraná de Futsal. A equipe veio de um empate com o Pato na Série Ouro do Paranaense para receber o Medianeira no Ginásio Arrudão. No primeiro tempo, Gui Reis abriu o placar para o Marreco. Apesar do esforço das duas equipes, o primeiro tempo terminou em 1x0 Marreco. Na segunda etapa, os donos da casa ampliaram o placar com o gol de Ceará. Em seguida, o Medianeira correu atrás do prejuízo, até com tentativa de marcar com o gol de bicicleta, o que não aconteceu. Final 2x0 Marreco. O time beltronense volta em quadra na próxima sexta-feira. O jogo será no Ginásio Arrudão contra o São José dos Pinhais, pelo Paranaense de Futsal.